As dezenas de lojas de souvenirs do Porto estão a retomar o negócio após meses encerrados durante a pandemia. Há lojistas a registrar as melhores vendas de sempre. Agosto, por exemplo, foi o melhor agosto de sempre, já cá estou há 10 anos. Abril foi o melhor abril de sempre. Maio também está nesse caminho, por isso as coisas começam a entrar nos eixos. Mas há também queixas devido às obras do metro. Há turismo, certamente temos turismo aqui no Porto, mas as pessoas não estão a subir desde a Estação São Bento até os clérigos. E nesse caso, sim, nos vemos muito afetados, ou as vendas são bem afetadas. Com pessoas a descer a rua, mas poucas a subir, as vendas da Portugalidade sofrem assim uma quebra de quase 50%. Mas entre os souvenirs religiosos e os profanos, a tendência é de recuperação do negócio. Já há muito mais turismo, nota-se, não há dúvida nenhuma, muito movimento, mas compram pouco. Vai-se fazendo poucas vendas, mas já se nota a diferença. Ou as pessoas que estiveram confinadas neste momento têm vontade de consumir mais e gastar mais dinheiro, também estiveram a poupar enquanto estiveram em confinamento, ou então, como fecharam muitas lojas, as poucas que sobreviveram acabaram por angariar os outros clientes que venham, fazendo com que haja mais vendas, pelo menos no meu caso. Entre os comerciantes de recordações, a percepção é de que são sobretudo turistas espanhóis, franceses, brasileiros e ingleses a levar andorinhas, azulejos, arte sacra ou mesmo fálica para os respectivos países. Apesar das dificuldades dos últimos dois anos, o comércio parece voltar lentamente ao normal. Apesar das dificuldades dos últimos dois anos, o que passou a apresentar o óculos físicos é tome? Em seguida, foi? Apesar das dificuldade dos dois anos, o que aconteceu, Não, não só... Até respirar outra hora... No, não só, não só... E aí Não, não só... Obrigado.